Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal Invictus e um vídeo muito espetacular rapaziada. Hoje a gente vai fazer uma review de dois jogadores aí de defesa, né? Rafael Varrani, que inclusive meus amigos, depois desse vídeo aqui, vai ter muita gente acrescentando esse mito à sua defesa. E antes de falar desse mito e falar do Romero, que é o outro jogador que a gente vai fazer review nesse vídeo, eu já peço a você que deixe o like aqui no vídeo, que se inscreva no canal e ative as notificações, principalmente pra me manter motivado a trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Amanhã aí rapaziada, vão estar sendo lançados aí os jogadores de grandes transferências da Bundesliga. E eu pretendo trazer muitas reviews de todas as ligas pra vocês. Então fica ligado que vai estar sempre saindo uma review bem quentinha aqui no canal. Uma coisa que é um recado bem importante aí rapaziada, é que se você não viu, saiu um vídeo aí no canal com 7 estratégias pra você estar fazendo neste evento Fall Festival. Fiz as contas de novo, demorei um pouco a trazer o conteúdo, mas ele tá publicado aí pra vocês. Aqueles dois recadinhos de sempre, né, pra utilizar o timer pra ver aquela resenha por escrito do jogador e também me seguir lá no Twitter para informações complementares. Começamos a review aí pelo Romero, meus amigos, jogador aqui da janela de transferências. Deixe nos comentários se você conseguiu tirar alguma cartinha boa aqui nesta aba. E por estar naquela aba, meus amigos, e ser acessível a praticamente todos os players, a tendência do valor do jogador é cair bastante, né. Uma carta de G110 já tá custando 3.3 milhões de coins. Mas o interessante é que caso você queira pegar essa cartinha aqui via mercado, é que você tem 3 dias pra pegar essa carta, né. Porque o ciclo ali da janela de transferências vai se encerrar. E eu acredito que ela pode subir um pouco de preço daqui pra frente. Uma das coisas que chamam a atenção nessa carta é o impulso de habilidade, que é o impulso de capitão e que muita gente tem ele bastante upado. Que inclusive é um impulso que dá até boosts bons ali na cartinha, né. Você vê que a aceleração ali bate 131. É um jogador ali com stat de defesa perfeitas, né. Não tem ali uma técnica tão excelente, mas passa batido, né. Tendo em vista que é zagueiro e a gente não tá procurando necessariamente um jogador totalmente técnico. 4 pontos de perna ruim, 1,85m de altura e dedicação alta defesa, o que torna a carta bem interessante. Uma das coisas que eu notei nesse zagueiro no duelo de ataque, rapaziada, é que é um zagueiro bem sólido, tá. Ele tem uma entrega bem bacana ali pra esse modo de giro. Uma grande participação, muito por conta do comprometimento dele com o jogo, né. Apesar disso, manos, é um jogador de bot único, que por sinal, são bots bem precisos, tá. Mas acontece de errar, principalmente porque a gente sabe que o duelo de ataque é um modo que favorece o ataque, né rapaziada. Então, pelo volume de jogadas, facilmente, em várias, ele vai acabar não tendo tanta vantagem assim. Uma das coisas que eu não gostei nessa carta aqui no duelo de ataque, manos, é o tempo de reação dele pra bolas aéreas. Apesar dele ter ali stats bem legais ali em relação a reação e também pulo, cabeceio bem alto, em alguns momentos eu acho que deu bobeira. Algumas coisas foram contrárias ao duelo de ataque. A velocidade dele é uma coisa que eu achei bem legal, não é a melhor do jogo, mas está acima dos zagueiros gerais aí. E isso, manos, ocasiona uma estabilidade de movimentos e ações bem bacanas, tá. Que ocasiona também botes e cortes aí bem precisos e, inclusive, uma técnica muito boa. Se você avaliar a média, por mais que ele tenha ali os pontos não tão altos, ele sabe sair jogando bem e lança, inclusive, muito bem. Uma das bases do jogo desse jogador, manos, é o posicionamento, tá, meus amigos? Que eu acho que é a maior qualidade desse jogador. Isso ocasiona também excelentes antecipações. As jogadas aéreas no ataque são muito boas, em escanteio são bem efetivas. Na defesa também ele sobe com muita segurança, ao contrário do que eu achei no duelo de ataque. Tem desarmes muito bons em jogadas de um contra um e joga muito bem em dupla. Mas o destaque que eu achei dessa cartinha em relação a escala... Ela, meus amigos, é quando você escala ela jogando em trio. Eu achei que teve um rendimento sensacional. Quando um jogador tá fraco, eu falo pra vocês. E quando um jogador tá muito bom, eu também falo pra vocês, meus amigos. Que é o caso aqui do Varane. Zagueiro aqui que é uma das lendas de contrato da Premier League. Como a gente não tem aí tantos pontos distribuídos de grandes transferências, é um zagueiro com um valor ali um pouco salgado, considerando a média de geral do jogador, né? Como vocês viram ali, o Romero tá custando na casa das 3 milhões e meio de moedas. E o Varane, um gera baixo, tá custando na casa das 27 milhões e meio de moedas. Mas isso é uma coisa que tende a decrescer com os dias se passando. E também porque muita gente vai pegar esse jogador. Olhando aí as stats em geral, com o impulso pardo até o 10, a gente percebe que ele já tem um nível de aceleração e pique, manos, muito acima do normal, né? Principalmente pra zagueiros. Em relação à técnica, a gente vê também que ele é um jogador bem acima da média. Chegando a ter passes curtos 127, lançamento 127 e até mesmo a visão de jogo 108. Tendo em vista que alguns zagueiros aí são bem grosseirões. Em relação à defesa, meus amigos, ele é praticamente perfeito, né? Marcação 140, reação 140, carrinho e cabeceio 138 e pulo 127. Sendo que a força chega a 140 e a combatividade é 138. 5 pontos de perna ruim e uma altura sensacional. 1,91m e dedicação alta à defesa. Ele tem um ganho muito alto aí em relação às jogadas aéreas no ataque, né? É o que eu acho que é o ponto mais bugado dessa carta, meus amigos. Ele ganha praticamente todas as jogadas pelo alto. Outro ponto que a gente pode destacar agora defendendo em relação ao duelo de ataque, manos, É que ele é um bom zagueiro. Se der bobeira, ele tem rapidez e vai acabar tomando a bola do seu jogador. Isso é inteligência artificial daí e ficou muito bacana nessa carta. O 1 contra 1 dele, manos, é normal. Horas vai acertar o bote, horas vai ser driblado. Pelo que eu falei exatamente sobre o Romero. É um volume grande de jogadas em cima dele. Acaba que necessariamente, como o modo de jogo favorece mais atacantes, em vários lances ele vai acabar sendo driblado. As jogadas aéreas defensivas também são um ponto que a gente tem que destacar. Ele é praticamente um poste no duelo de ataque. E dificilmente perde também uma bola aérea na defesa. Já em relação ao X1, meus amigos, vamos conversar uma coisa aqui rapidinho antes de eu falar do jogador. Lembra que eu falo com vocês sempre que o biotipo físico da carta interfere muito no desempenho dela? É exatamente o que acontece com o Vahan, manos. Ele é um jogador muito alto e com as pernas muito longas, manos. E acaba que ele vira um extremo velocista. Em vários lances ele ganha muita bola dos atacantes, estando muito atrás da jogada, mano. Vocês vão ver vários lances referentes a isso. E isso exatamente por conta do biotipo físico do jogador. Acaba que ele tem uma velocidade sensacional. Uma das maiores que eu já vi para zagueiros durante essa temporada. E isso ocasiona, meus amigos, que o um contra um dele fique absurdo. E também as bolas aéreas também ficam estúpidas, tá, meus manos? Falando aí agora de uma partida que eu joguei aí, ele fez três gols de cabeça em escanteio. Vocês têm noção do que é isso? E simplesmente o adversário estava usando o Bowley e o Brooks, que são dois zagueiros exímios em jogadas aéreas. Ainda teve outro gol de cabeça aí e o adversário estava usando o Kayer, né? Que também é um zagueiro bem alto e bem bom na defesa para escanteios. A velocidade dele faz com que ele recomponha depois dos escanteios igual um foguete. Ele passa muita segurança para a defesa. E nessas características, mano, pode muito bem ser um zagueiro de primeira bola ou um zagueiro de sobra. O que você preferir. Tem uma técnica muito boa, apesar de ter pontos mais altos ali que o Romero. Eu achei que o Romero é um pouco melhor com a bola nos pés. Muito por conta do que eu acredito ali, manos, que ele tem as pernas muito altas. Mas mesmo assim não tem dificuldades não. Em algumas jogadas talvez com atacantes mais técnicos, pode ser que ele passe um perrengue. Mas não é regra. Se posiciona muito bem e tem um excelente comportamento em qualquer sistema de jogo. E fazendo uma avaliação final, manos, começamos pelo Romero. Que eu estava dando muito menos bola do que realmente essa carta merece. É uma carta muito boa, tendo visto o preço. E eu acho que vale a pena utilizar. O principal ponto que é uma qualidade dessa carta, manos, é a força, a combatividade e as divididas. Mas isso é um calcanhar de Aquiles pra carta, manos. Que eu percebi que utilizando ela continuamente no meu time, eu estava fazendo muito pênalti. Eu não sei se quem está usando aí percebeu, mas o juiz tem tendência a marcar muitos pênaltis nos botes desse jogador. Igual ao lance que vocês estão vendo aí acima. Mas mesmo assim, eu utilizaria essa carta. Ele pode ser meio bruto ali, mas eu acho que vale a pena. Já o Vahane, rapaziada, eu já esperava muito dessa carta. Mas realmente eu achei uma carta totalmente bugada, manos. Principalmente em jogadas aéreas. É o terror dos cruzadores. Eu praticamente vi zero erro em todas as bolas que estavam no alto quando esse jogador estava em disputa. Muito por conta da reação dele que é muito rápida, velocidade e principalmente, manos, a altura. 1,91m de altura, o peso, o biotipo ajudou muito na estabilidade da carta. Eu realmente estou ponderando aí a possibilidade de passar pro impulso de destruidor pra poder utilizar essa carta. Que sem sombra de dúvidas é uma das melhores que eu já testei na posição na temporada. Esse foi o vídeo, eu espero que tenham gostado. Deixe nos comentários aí outros jogadores que você gostaria de ver review aqui no canal. Eu me despeço aí, inclusive, rapaziadinha, mandando alguns salves. Um salve pro Eu Ramires, um salve pro Atanael Oliveira, pro Gabriel, pro Eric Bassim, pro GMS.SX, pro Nivaldo Marques e pro Alisson Bruno. Não deixe de dar uma força pro nosso vídeo anterior, que é um vídeo muito bom também, que eu fiz 7 estratégias pra você fazer aqui e ter as melhores recompensas de acordo com a sua necessidade e de acordo com o que você estiver pensando aí do evento. Beleza? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e é nóis. Tchau, tchau e até daqui a pouco lá no Twitter.